Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela também me olhou Só queria os playboy e ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinho e a vida piorou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico meu amor Senta pro fazendeiro que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Maxo Elcele, sou moral de Nova Canaã, Barinhardt Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Ai, delícia, só vim pra morder os médios de aves Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela também me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os ladinhos e a vida me olhou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Maxwell Cedez Ai, delícia, alô, Jaca, meu parceiro, tamo junto Guilherme Cedez Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te leva a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave O sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te leva a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave Hoje tem bailão emendado na rave E tem MP3, tamo junto O sabadão desse, uma lua dessa O sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te leva a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave O sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te leva a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave 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 Seu gostoso Seu gostoso Ai, delícia Gostoso 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 é você de quarto na minha cama Gritando, bota, medindo, soca Botando tudo na tua xoxota Rebole, joga, rebole, joga, rebole Joga, rebole, joga, rebole, joga Gostoso é você de quarto na minha cama Gritando, bota, medindo, soca Botando tudo na tua xoxota Rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga Gostoso, vou te chocar Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando, bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxoda Rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga Rebole, joga, rebole, joga Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando, bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxoda Rebole, joga, rebole, joga Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, seu gostoso Seu gostoso, gostoso, gostoso Ai, delícia! Maxwell Cidês